E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E dessa vez estamos aqui para poder falar de um assunto que vocês me perguntam bastante no comentário do YouTube e também nos comentários lá nos chats da live. Então, eu vou falar aqui, deixar ali minha opinião sobre quais pacotes você deve comprar para a sua evolução, certo? Esse é o tema do vídeo de hoje. E vou também explicar os motivos de cada pacote, como não estourar o seu orçamento também durante o mês, né? Porque você deve ter bastante cuidado quanto a isso. Às vezes você vai comprando o pacote aqui, o pacote ali, quando chega no final do mês, dá um montante muito alto. Então, vou explicar um pouquinho sobre isso. Mas antes, galera, não deixa de clicar no gostei, não deixa de compartilhar e de se inscrever no canal. Isso é muito importante para o canal crescer. Esse também é um vídeo que vai ajudar muito, mas muita galera aí que tem dúvidas sobre qual pacote comprar. Então, compartilha, vai ajudar bastante e vamos para o vídeo. Bom, galera, como eu falei com vocês, essa é a maior pergunta, a maior dúvida que vocês têm no jogo, que é qual pacote devo comprar para evoluir? Muitos de vocês já sabem, mas só vou deixar claro também o seguinte. O Lost Mobile é um jogo pay to win, aquele jogo que você tem que gastar rios de dinheiro para você ter alguma chance de vencer, né? Alguma chance de evoluir bem rápido. É claro, dá para jogar sem gastar dinheiro nesse jogo, porém, você tem uma evolução muito, mas muito menor do que aquela pessoa que gasta pelo menos um pouquinho de dinheiro no jogo. E aí, pronto. A pessoa tem que adequar o seu orçamento à parte do jogo. Se você não quer gastar dinheiro no jogo, também dá para jogar, fique tranquilo. Porém, aquela pessoa que começa a gastar dinheiro no jogo consegue evoluir muito, mas muito mais rápido. E aproveitando esse tema aqui, galera, eu vou falar dos pacotes que você deve adquirir ali, né? Porque muita gente ainda, mesmo investindo dinheiro no jogo, ainda investe errado e acaba ali tendo uma conta que torrou rios de dinheiro, porém, é muito fraca. Então, eu vou falar aqui algumas dicas que eu dou para vocês sobre os pacotes pagos, né? Com aquele pacote que você compra ali na loja. Bom, o primeiro pacote que você deve adquirir é o pacote de caça. E isso aqui basta para pesquisa também. Você deve fazer a primeira pesquisa de caça. Deve caçar todos os dias. Deve também comprar o pacote de caça como prioridade. Se você não vai investir em mais nada no jogo, você só quer investir ali R$18,90 ou, sei lá, até mesmo se você pensar assim, Ah, Bigo, eu quero investir R$100,00, R$200,00 em um mês. Qual pacote eu compro? Se eu compro só esse pacote aqui de caça, até que seu set fique muito bom. O que significa muito bom? Pelo menos ali algumas partes lendárias, algumas partes azuis, algumas partes roxas. Aí já fica um set bem legal mesmo. E com esse pacote que eu estou mostrando para vocês, que custa R$18,90, você consegue evoluir muito, mas muito mais o teu set de caça. Lembrando que esse pacote aqui ainda vira para R$74,90. Porém, como ele vem direto na loja, eu não acho necessário comprar ele na segundo estágio. Compra aqui já do primeiro, que é o R$18,90. Vem 53 baús. Vem também 53 chamas e 53 correntes, que são os itens mais difíceis ali do teu set. E você consegue muito, muito bem evoluir só com esse pack de R$18,90. O pack de caça já foi muito caro um dia. Hoje está muito mais barato. E realmente, se você quer começar no jogo, o primeiro pacote que deve comprar é este daqui. O segundo pacote, galera, que você deve ter ali como prioridade é o repleto de riqueza. Eu já falei diversas vezes desse pacote. Ele é muito bom. Ele também evolui para o de R$74,90. Porém, não compensa. Esse daqui, diferente do de caça, realmente não compensa de jeito nenhum. Comprar só o de R$18,90 mesmo. Por que eu falo que não compensa? Diferente do de caça, que vem ali um AVC, 5 dias não. Com essa promoção de 53 baús. O repleto de riqueza não. Ele vem todos os dias. Você pode abrir a loja aí 30 dias no mês. Que ele vai estar com presente aqui. E vai estar resetado. Com esse paradinho aqui de R$18,90. Big, o que é pacote resetado? Basicamente, galera, é que todos os pacotes, a maioria, na verdade, dos pacotes que você compra no loja mobile, ele acaba resetando depois de um período. Quando ele aparece novamente na loja, ele aparece como o primeiro pacote de R$18,90. E não como o outro que você comprou, que foi para R$74,90 e em diante. Então, você pode comprar tranquilamente o repleto de riqueza. Aqui você consegue, além de comprar a gema, no caso, principalmente para quem está iniciando o jogo, para poder fazer as construções pagas. Você também consegue muito acelerador na parte aqui do happy hour. Aprendizado rápido, treinamento rápido. Isso aqui você realmente pega muito, muito acelerador. Aqui você pode ter a chance de pegar alguma pena do campeão, alguma coisa assim. Mas não é o foco do pacote. Aqui ainda vem alguns baúzinhos de caça, que você ainda consegue, talvez, fazer um set de caça por aqui. E aqui embaixo você tem um baú do Xamã, que também é muito interessante você ter um set de familiar muito upado. Porque o familiar vai te ajudar na evolução também. Quanto mais cedo você fizer ele, mais cedo você vai ter os benefícios de ter um familiar upado. Outro pacote que eu recomendo bastante é a avalanche de descontos. Muita gente ignora esse pacote mesmo, fala assim, ah, esse pacote não é bom, esse pacote só é legal para quem faz ali a parte de onda. Não é legal para você ter para uma conta normal. E não. Muita parte do meu set eu evoluí realmente aqui com o avalanche de descontos. Pode ter certeza disso. E quanto a isso, você pega ainda um pouco mais de tomo. No caso aqui são 250 tomos por R$18,90. E o tomo, galera, vai te ajudar bastante na parte ali de bônus do seu set. Eu sei que eu falei que eu não ia falar muito de bônus aqui, né? Eu ia falar mais de evolução. Porém, aqui você ainda ganha bastante acelerador de pesquisa, né? No caso, 50 aceleradores de 3 horas e 50 aceleradores de 1 hora. Além disso, temos aqui, eu acho que o mais precioso do baú, além dos tomos, é o baú monstruoso. Por que isso? Porque o baú monstruoso vem garantido o item raro. E você basicamente pode pegar do comum até o lendário. E não é muito difícil pegar ali um épico, um lendário ou até mesmo um azul abrindo 20 baús, né? Agora basta saber qual desses aqui vai cair e qual desses te interessa. Mas sim, é um baú que eu recomendo já no início do jogo. Porque se você começar a juntar já o tomo, começar a fazer ali as pesquisas direcionadas para o Onda, ou direcionada para selo, ou direcionada para a batalha militar, você vai conseguir um bônus legal e que faz muita, mas muita diferença quando você está lutando ali em um reino fechado ou num reino que muita gente não tem isso aqui como, digamos assim, diferencial, beleza? Então realmente eu recomendo esse pacote. Mas seria ali o terceiro pacote que eu recomendar. Eu seria realmente o pacote de caça primeiro, depois o repleto de riqueza e por último esse avalanche de desconto, né? Outro pacote também muito atual, novo, eu acho que foi o último lançamento que a GG teve ali na loja, foi Uma Nova Aventura. Esse pacote eu achava que iria comprar e sumir da loja, mas não, ele continua assim como o grandão aqui de cima, né? O grandão você vai comprando os pacotes, ele vai evoluindo e esses dois pacotes aqui são aqueles que não resetam, né? É o pacote que fica na loja para sempre e toda vez que você comprar ele vai ficar mais caro, porém vai vir mais coisas também. O primeiro pacote que eu comprei foi o de R$ 7,90 e depois vem o pacote de R$ 18,90. Então eu recomendo porque, galera, logo no início do jogo ele ainda vai te dar XP, né? Isso aqui é bem interessante para você evoluir o seu personagem o mais rápido possível para o level 60. Além de te dar velocidade de pesquisa, capacidade de exército e te proporcionar ali uma diabinha, né? Que no caso não sei qual é o valor que fica no final comprando por esse pacote ao invés de comprar dividido. Mas eu acredito que seja um pouquinho mais caro, mas ainda vem a bruxa boneca junto a partir do terceiro pacote. No caso vem a diabinha aqui no primeiro e no segundo pacote e no terceiro em diante também vem a bruxinha boneca ali no pack para você evoluir. E por que eu estou falando que ele é bom para evolução? A diabinha, ele vai te dar bônus de pesquisa quando estiver maximizado, né? Então você vai reduzir muito a sua velocidade de pesquisa. Já a bruxa boneca, que acho que é o foco desse pacote aqui, por isso que aparece só depois de 74,90. É, ele te dá bônus de pesquisa, bônus de construção e bônus de treinamento. Ou seja, você vai reduzir ali as três principais, na verdade é o que tem de redução. Só iria sobrar mesmo o pack de, como é chama? De familiar, né? No caso ali dos pactos. Porém, o principal mesmo é a pesquisa, construção e seu treinamento de tropa. Quanto menos você tiver de treinamento, pesquisa e construção, você consegue evoluir mais rápido. Então esse pack também é bem interessante. Contudo, galera, esse pack aqui vai ficar bem carinho. Então você deve juntar ali durante o mês e comprar aos poucos. Não sair loucamente comprando desse aqui até o lendário. Porque senão você vai estourar ali o seu cartão de crédito. Outro pacote também muito interessante, galera, é o pacote de acampamento de treino. Ele vai te dar muito, mas muito acelerador. Eu já fiz a conta, dá mais ou menos 125k de gema em aceleradores aqui, né? Então, por 74,90 é um valor muito bom. Valor realmente muito bom. Além de dar ali mais 8k de gema aqui em cima, né? No pacote que vem. E ainda te proporciona alguns baúzitos, né? Galera, e recurso também. Eu esqueci. O recurso desse pacote realmente vale a pena. É uma premiação, né? Não é igual os outros que ficam ali dando, sei lá, 50k de comida, né? Que você coloca pra fora e acaba na hora. Não. Aqui vai te dar 120m de comida. Aqui 100m de minério, 100m de madeira, 100m de pedra. E 40m de ouro. É muita coisa pra você ter na bolsa, sim. E, lembrando que o foco do pacote é os aceleradores. Isso aqui seria um bônus. E um bônus muito legal mesmo. Principalmente se você estiver no início do jogo. Porque aí você consegue recurso pra poder fazer suas tropas. E, se você tá ligado, é que quem tem T4 aí já no início do jogo vira deus, né? Pelo menos até o reino abrir. Depois que abre aí, uuuh, né? Mas, aqui pelo menos você consegue fazer bastante tropa até essa brincadeira aí começar. Eu recomendo esse pacote quando você já tiver ali já um set de caça legal, um set de familiar legal. Na verdade, também tem ali a parte de construção que você deve ter, né? Pra liberar T4. Então, é um pack pra você ir juntando, certo? Você compra, deixa guardadinho. E aí, quando você liberar suas T4, você começa a fazer ali com bastante acelerador. Você vai evoluir muito mais rápido. Então, faça. Se você quiser. É um pacote mais avançado, mas é um pacote legal ali pra você ter, ok? E, saindo ali da loja, galera. Lembrando, esses pacotes que eu tô falando são direcionados pra sua evolução. Se vocês quiserem um pacote ali voltado pra guerra, né? Pra você evoluir o seu set de guerra. Deixar ele mais forte. Sem precisar gastar muito dinheiro no jogo também. Na verdade, isso aqui é meio que impossível no Lost Mobile. É sério. É meio impossível. Você ter um set muito bom e não ter gastado dinheiro no jogo. Basicamente, você vai gastar rio de dinheiro do jogo pra ter um set mediano. A realidade é essa no Lost Mobile. Então, fique ciente. Mas, eu posso fazer, sim, alguns reviews de pacote. Falar alguns pacotes que eu recomendo comprar para evoluir a sua parte de guerra. Então, deixa nos comentários se você quiser esse vídeo que eu faço pra vocês. Bom, agora, terminada ali a parte de evolução. Na loja, temos o bônus do território, né? Que aqui, no caso, são benefícios especiais. E aqui, você deve ter muito, mas muito cuidado. Porque esses benefícios são legais. Porém, não são todos que você deve comprar. Nem muito menos se você comprar quando tiver uma conta bem evoluída. Porque alguns não valem a pena. E eu vou falar alguns deles aqui. Que, no caso, o clube do território é um pacote que eu recomendo bastante. Mas, se você tiver, digamos assim, no início do jogo. Eu sei que velocidade de pesquisa em 25% é muito legal. Até pra mim mesmo, que tenho ali dias e dias e anos de pesquisa. Seria legal, tá ligado? Porém, R$ 37,90 por mês é um preço um pouco salgado pra se pagar. Só pra ter esse bônus de pesquisa. Porque o de construção e o bônus de XP já não me interessa mais. Porque o de XP já não me interessa mais. E com todas as construções já no máximo. Completar as missões administrativas e as missões de guilda também não me interessa muito. É legal ter? Óbvio que é legal ter. Você adianta muito a sua vida com isso. Porém, é algo que eu posso abrir a mão pra não gastar R$ 37,90 por mês. Então, pra quem é que eu indico esse bônus aqui? Pra aquelas pessoas que estão começando até o primeiro, segundo, terceiro. No máximo, ali, até o sexto mês de jogo. Depois disso, pode cancelar. Lembrando que aqui se trata de uma assinatura e vai cobrar mensalmente do teu cartão de crédito se você não cancelar. Então, tem que dar uma olhadinha lá no Google. Porque toda vez que você comprar isso daqui, ele vai deixar ativo. Se você não for lá desativar, ele vai renovar no próximo mês. Então, fique ligado nisso. Outra coisa também é o pacote de acelerador. Aqui na parte de bom de treinamento, vem pacote de acelerador de 7 dias. Esse daqui eu não recomendo, de fato. Não recomendo mesmo. São pouquíssimos aceleradores. São pouquíssimos recursos. Eu sei. Ah, 40M de comida. Mas, velho, não compensa. Realmente não compensa. Se fosse ali, sei lá, o dobro do que vem aqui. Na verdade, os recursos são os que mais, digamos assim, que mais tá valendo a pena. Porque os aceleradores, sinceramente, não. Não vale. Por R$ 7,90? De jeito nenhum. Eu não recomendo o pacote nem pra quem tá iniciando, nem pra quem tá avançado. Esse aqui eu não recomendo mesmo. E lembrando, não é tudo que você vai ganhar de vez, não. É durante 7 dias, você vai vir ali um pingadinho por dia, né? Fique ligado nisso. Muita gente compra esse pacote e, opa, cadê? Não chegou não? Chegou só um pouquinho do pacote? Não. Vai vir um pouquinho por dia durante 7 dias. Por isso se chama pacote acelerado de 7 dias. Basicamente isso. Suporte familiar, né? Aqui também vale a mesma premissa lá da parte do clube de território, né? Ali em cima. Porém, galera, aqui já fica voltado para o outro lado, né? Que é a parte da... Já está bem avançado no jogo e que precisa disso aqui pra poder evoluir mais rápido. Isso aqui vai fazer bastante diferença pra quem tem os familiares de raridade 5. Que são anos pra poder evoluir. Esse é banana, então praticamente você precisa do seu bônus ali de 20% de treinamento. Você precisa também do teu bônus ali pra treinamento de familiar aumentado, né? Pra você deixar mais tempo ele treinando, pra ganhar mais XP. Você precisa também do bom aceleração de fusão, pra poder conseguir os pactos mais rápido, né? No meu caso, eu já tenho os pactos todos maximizados. Então esse bônus aqui não seria interessante pra mim. Contudo, muita gente ainda não tem, então seria ideal. Fusão, né? Aqui aumenta só a capacidade pra quem é preguiçoso como eu. Que não gosta de ficar renovando o tempo todo a fusão de pacto. Pelo menos ganha mais tempo ali pra renovar. E ali a produção de anima, principalmente... Porque eu falo que isso aqui é um pack mais avançado. Porque a produção de anima aumentada e também o armazém de anima aumentada vai te ajudar bastante na parte de batalha de familiar. Essas pesquisazinhas aqui, que parecem inofensivas, porém, te gastam muito. Mas muito anima, muito. Você pode ver aqui que tem umas pesquisazinhas assim que... Ah, 3,20 só, pô. Tá gastando muito por quê? Aí você vai olhar mais pra baixo. Opa, 2 milhões de anima. Imagina, vai descendo mais um pouco. 5 milhões. E lembrando que são várias pesquisas, não é uma só. Você gasta, se não me engano, 280 milhões de anima com essa árvore aqui pra deixar ela maximizada. Além do tomo, né? Que é o item pago que eu já falei pra vocês. E que vale a pena você ir juntando aos poucos pra poder... Quando você for fazer, já consegue ali uma boa parte das pesquisas, beleza? Então, esse pack é realmente pra quem tá mais avançado. Contudo, porque você não compra big, então já que pra quem tá avançado... Porque é R$37,90 aí eu não vou ficar gastando à toa tanto dinheiro assim, né? Eu já gasto dinheiro pra poder manter a conta. Pra ter gema, pra ter tropas, pra poder atacar. Então, não compensa pra mim. Na verdade, compensa, mas sai caro. Então, vocês entenderam que não dá pra sair torrando dinheiro no jogo? Basicamente isso. E o último pacote aqui é o pacote de familiar. Que é um pacote bom, porém, é como eu falei com vocês. Se você for comprando tudo que é bom nesse jogo aqui, na parte da loja, vai ficar caro o seu mês. Então, tenha cuidado com o que você vai gastar. Faça a conta de quais pacotes você vai comprar por mês e quantas vezes você vai comprar ele por mês. Vamos fazer uma continha básica aqui, galera. Vamos dizer assim, agora eu decidi que eu vou evoluir minha conta e vou comprar só o pacote de repleto de riqueza todos os dias durante um mês. E esses R$18,90 aqui, você faz aqui a multiplicação dos pacotes, vê tudo certinho quanto é que dá de gema. Eu acredito que dá R$360,00 de gema no mês, o que é muita coisa. Porém, você vai gastar muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Se você for olhar aqui, R$18,90 é o preço do pacote. E se você for comprar ele por 30 dias, no caso um mês, você vai gastar R$567,00 só no pacote do repleto de riqueza. Por isso, você deve fazer a conta, ver qual pacote você deve comprar e quantas vezes você vai comprar esses pacotes, senão você vai gastar dinheiro. E quando chegar o final do mês, você já faliu o seu cartão de crédito. Última coisa que eu vou falar é vale a pena comprar o presente de login? Infelizmente, vale. Infelizmente. Esse pacote aqui de R$7,90 vale muito mais do que aquele outro do clube território que eu mostrei para vocês. Clube não, na parte de bondo de território que eu mostrei para vocês. Então, vale muito a pena, porque além de vir ter raro, ainda vem Orbe, ainda vem um pouco aqui de ficha da sorte. Vem, se você vir para o lado de cá, que é o parte paga, tem também um bom 50% de ataque, que é muito legal para você ter, para se defender e tal. Vem umas botinhas, vem mais ainda dessas caveirinhas aqui e toda vez muda na loja. Então, você tem que ver qual item você quer, qual item você não quer para ir comprando. Vem um pouquinho de ambar, ou seja, vem um pouquinho de tudo que no total fica valendo a pena pagar esses R$7,90 no mês. Lembrando que é quase um mês, só 21 dias. Então, é bem tranquilo você comprar isso daqui, já que só custa R$7,90. Beleza? Bom, galera, espero ter ajudado vocês. Esse vídeo aqui foi um pouco mais longo, justamente porque tem muita coisa para falar. Porém, ficaram aí algumas dicas de como você deve evoluir sua conta e qual pacote você deve comprar só para poder evoluir a conta. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre qual pacote comprar para evoluir o seu equipamento. Beleza? Muito obrigado pelo seu gostei. Muito obrigado pela sua inscrição e compartilhada. Um abraço. Valeu e fui!